A nossa primeira mesa de debates do dia é sobre descarbonização. Eu convido a diretora-presidente da AB Eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganun, o gerente de engenharia de produtos da Nissan Brasil, Ricardo Abe, e o presidente e CEO da SGID, Dr. Yu Jum, que estará com a gente online depois das apresentações. E para moderar esta mesa, convidamos o diretor de inovação e estratégia da CPFL Energia, Renato Povia. Renato, é com você! Olá, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui hoje abrindo esse segundo dia do Citenel, e em especial aqui na companhia dos ilustres convidados, e para falar de um tema tão importante e tão interessante quanto a descarbonização. E acho que dentro desse tema, que é uma das prioridades aqui, é um dos temas foco do Citenel, a gente teve recentemente a COP26, que todo mundo vem acompanhando, e viu a importância que a sociedade inteira está dando para o tema da descarbonização. A gente tem vários países, várias empresas que estiveram lá debatendo e assumindo esse compromisso em relação ao meio ambiente, de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, de gás carbônico, exatamente para garantir a sustentabilidade e o futuro da nação, e para esse desafio, são dois principais temas que eu acho que a sociedade vem avançando e tem que continuar avançando, que são, pensando na matriz elétrica, então, o setor elétrico, a matriz de geração de energia elétrica, de um lado, e do outro lado, o setor de transportes, pensando na emissão de veículos, veículos leves e veículos pesados também. No Brasil, a gente já tem uma vantagem natural, até nesses dois pilares. Do lado do setor elétrico, a gente já tem uma matriz bastante renovável, principalmente pela presença das hídricas, da geração hidráulica, que é a base hoje da nossa matriz, mas a gente tem dificuldades de avançar pela exploração da quase totalidade do potencial da fonte hídrica, mas a gente vem avançando muito fortemente também no tema das eólicas e das solares. Mas a gente tem essa tendência, essa vantagem natural competitiva para o Brasil. E, paralelamente, no setor de transportes, a gente tem também a questão do etanol. Então, boa parte dos veículos leves, no Brasil, já são flex, tem a possibilidade de utilização tanto de gasolina quanto de etanol, mas também fica aí o desafio para os veículos pesados e outras formas de transporte também, onde a gente ainda é dependente dos combustíveis fósseis. Mas essas vantagens que a gente tem, elas, obviamente, não são suficientes, tanto que o Brasil assumiu lá na COPPE um compromisso de avançar na redução, no tema da redução das emissões, assumindo o compromisso de reduzir em 50% as emissões dos gases até 2030 e neutralização das emissões até 2050. Então, um compromisso importante assumido pelo governo brasileiro, que foi acompanhado também em seguida de vários outros países que fizeram também essa, assumiram também compromissos similares. Pensando, voltando para os dois pilares, no tema do setor elétrico e do setor de transportes, para o setor elétrico, acho que esse caminho aqui já está dado. Quando a gente olha para a expansão do setor, a gente tem, basicamente, eólica e solar prevista, um pouco de térmica, um pouco de regularização do sistema, mas, em grande medida, o nosso PDE, ele fala da entrada dos 42 giga de eólica e solar. Então, a fonte principal, as fontes principais, são essas que estão colocadas. Isso, ótimo que é bom, o caminho está traçado, mas traz também um desafio, que é exatamente a operação do sistema. Então, e aí a gente vai precisar também avançar em alguns temas e avançar no debate, aumentar, capilarizar a transmissão, ter um sistema de transmissão mais robusto para controlar a intermitência, ter também ferramentas de controle de sistema, para também permitir essa entrada saudável, a gente fala muito de uma integração saudável das fontes renováveis no nosso setor. E outras oportunidades também. A gente teve essa semana a discussão das usinas híbridas, também tem storage, tem hidrogênio, enfim. O caminho acho que está traçado, mas tem vários desafios e oportunidades legais, e por isso que, nesse painel, a gente está trazendo a Elby aqui para falar um pouco desse desafio. No segundo pilar, no segundo tema, pensando no tema de transportes, aí acho que aqui a gente tem a questão do etanol, mas o caminho está um pouco mais aberto. A gente pode falar de eletrificação da frota, que é um caminho que o mundo inteiro parece estar indo, tem a questão do hidrogênio, que é uma nova tecnologia, que também pode ser utilizada para o setor de transportes, e talvez essa combinação da eletrificação da frota com o etanol ou com outras soluções que podem surgir, pensando em avançar também para o tema dos veículos pesados. A gente tem também aviação, navegação e etc. Então, o caminho aqui parece ainda bastante em aberto para esse tema dos transportes. Lembrando que a gente ainda tem boa parte dos veículos, boa parte das vendas dos veículos novos ainda são veículos flex, sendo que os veículos elétricos representam menos de 1% das vendas entre elétricos e híbridos. Então, aqui os desafios para a gente falar no tema de transporte, e para isso a gente trouxe aqui o Ricardo, também da Insan, para falar desse desafio. E um terceiro tema, que acho que ele é fundamental aqui para o painel, é qualquer solução que a gente ache, que a gente aplique aqui no Brasil, ela tem que ser aplicada em grande escala. Não adianta a gente resolver problemas de nicho, o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, dimensões continentais. Então, a gente precisa pensar na escalabilidade dessas soluções, e por isso aqui a gente tem também a participação do doutor Yu Jun, da State Grid, que vai trazer um pouco da experiência chinesa, que está fazendo esse movimento todo. A China, que hoje é líder na venda de veículos elétricos, e também no tema de expansão da matriz elétrica, tem dois desafios. crescer a matriz, atendendo a demanda crescente que a China tem, e também substituir as fontes térmicas que ainda são a base da economia chinesa. Então, para isso, a gente convidou o doutor Yu Jun. Então, aqui é um pouco do desafio que está colocado, e os nossos painelistas que estão aqui exatamente para abordar cada um desses temas. Então, vou passar agora a palavra aqui para os meus colegas, para a gente fazer uma fala inicial, e começar aqui com a Elbia. Elbia, por favor, as suas considerações iniciais sobre o tema. Bom dia, Renato. Bom dia, Ricardo e todos que estão aqui. A todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da ANEL, da CPFL. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante para o Brasil, tão relevante para o setor de energia e para o setor elétrico. Renato, você tocou na questão da COP26 e os acordos que o Brasil também participou, das discussões que foram feitas lá, e dos avanços. Eu considero que a COP26 trouxe avanços relevantes quando ali no texto estão contemplados duas questões centrais que vieram desde o Acordo de Paris, que é realmente a redução do combustível fóssil. Esse é um ponto principal e é difícil chegar num acordo desse, tanto que no finalzinho ali a discussão travou, porque muitos países gostariam de colocar o fim do uso dos combustíveis fósseis até 2030 e conseguiram colocar apenas a redução, mas essa apenas redução já é um embrião importante para aquilo que nós queremos para 2050, para os objetivos de Net Zero, que o Globo precisa fazer e quer fazer. Então, eu considero que foi muito importante esse texto de colocar a redução ali, está o embrião da descarbonização da economia, e isso é fundamental. E outro fator que é muito relevante, que está associado ao artigo 6º, que é a introdução do mercado de carbono. Então, o mercado de carbono, ele será a saída de mercado para que, de fato, a descarbonização da economia ocorra até 2050. Com base nesses dois aspectos, fora outras questões que foram acordadas, como, por exemplo, o Brasil assinou o acordo da redução do metano até 2030, e a gente sabe o quanto o metano é relevante para esse fim, para essa redução do carbono na economia. Então, eu considero que esses aspectos foram muito importantes. O Brasil tem uma posição muito vantajosa quando nós falamos de energia especificamente. Então, a gente sabe que tem uma dívida importante com relação às florestas, com relação ao desmatamento, mas, no quesito energia, o Brasil já parte de uma posição muito vantajosa pelo fato de ter a sua matriz elétrica em 83% renovável e pelo fato de ter a sua matriz energética em 48% renovável. Então, quando nós olhamos para essa partida do Brasil, o Brasil tem uma vantagem, mas isso não significa que nós também temos que ficar com essa vantagem em uma situação de conforto. A gente tem que pensar na nossa matriz e pensar, sobretudo, na diversificação. Nós vivemos recentemente, estamos saindo de uma crise hídrica e essa crise hídrica mostra que o fato de a gente ter uma proporção muito grande de uma determinada fonte nos coloca em situação vulnerável. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos partir para a diversificação da matriz, tanto elétrica quanto energética. É a diversificação que vai permitir para nós uma segurança maior da nossa operação do sistema, vai nos permitir também vantagens técnicas e econômicas dos recursos renováveis que temos. Ao olhar para essa matriz, seja elétrica, seja energética, é importante pensarmos em transformação energética, transformação econômica e transformação social. Por quê? O país, sendo muito rico em recursos renováveis para a produção de energia, é importante que a gente aproveite esses recursos da melhor forma possível. Esta abundância de recursos precisa ser bem gerenciada e os sinais de preço, os sinais ao mercado precisam ser colocados. Um aspecto muito importante que o setor precisa investir e que está aqui na nossa temática é a própria eficiência energética. A gente precisa usar de forma mais eficiente os nossos recursos energéticos. E mesmo quando nós estamos falando de operação do sistema, a própria operação das hidrelétricas, ao expandir a nossa matriz, olhando principalmente nos últimos 10 anos, o que nós percebemos? Um crescimento muito forte da fonte eólica, principalmente a eólica saiu de 2011 com 1 gigawatt instalado. Estamos encerrando este ano de 2021 com 21 gigawatt instalados. A fonte já é a segunda da matriz e tem um crescimento virtuoso nos próximos anos, seguida também da fonte solar, a geração distribuída, que está crescendo muito também. E o que nós precisamos fazer ao olhar para essa matriz elétrica? A gente precisa utilizar melhor, inclusive, os recursos hidrelétricos. Eu tenho falado muito, e esse é um aspecto que o setor está discutindo com profundidade, que é nós precisamos revisitar a forma que operamos o sistema e que utilizamos as hidrelétricas. Nós temos 60% da nossa matriz elétrica vinda de hidrelétricas e nós precisamos olhar para as hidrelétricas agora não só como fonte de energia elétrica, simplesmente, mas pensar nos serviços sistêmicos, nos requisitos sistêmicos que as hidrelétricas nos trazem, principalmente quando nós estamos falando de flexibilidade, de potência, e aí olhar para a hidrelétrica como uma importante fonte de armazenamento. A gente sempre diz que as hidrelétricas são a bateria do sistema, mas a gente não está usando ainda, sob a forma de bateria, sob a forma de requisito sistêmico, e talvez a gente precisa fazer isso. Ao fazer isso, não basta só operar, a gente precisa valorar e precificar. Fazendo isso, a gente tem uma capacidade de expandir a nossa matriz elétrica com uma participação ainda maior das fontes renováveis, no caso a eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e outras tecnologias que vierem, a gente está falando já na preparação do mercado brasileiro para receber eólicas offshore e outras tecnologias que sejam possíveis ser aproveitadas. Agora, essas tecnologias precisam ser combinadas. Então, por mais que tenhamos uma matriz altamente renovável do ponto de vista elétrico, é importante olhar com uma lógica mais de otimização e de eficiência técnica, econômica e também social. Porque os projetos renováveis, as eólicas, as solares, elas são fontes que estão muito mais bem distribuídas no país. Elas não estão concentradas em um único lugar. E, ao fazer investimento nessas fontes, a gente traz um crescimento econômico muito grande e uma inclusão social. Porque nós precisamos pensar que a transição energética, essa busca pela economia de baixo carbono até 2050, ela precisa ser também uma transição justa. E, ao fazer esses investimentos pulverizados e fazer essa transição energética, nós estamos fazendo também uma transição justa, que eu chamo de transformação energética. Porque você transforma a sua matriz elétrica a partir de novas tecnologias e também transforma a sociedade, transforma o país e coloca o Brasil como um dos importantes players nesse processo de transição energética. O Brasil, pela quantidade de recursos que possui, ele tem toda a potencialidade para ser um dos primeiros países a fazer essa transição. Olhando do ponto de vista energético, a matriz com 48% de renovável, e isso é muito importante, vamos considerar que a média mundial, outros países, não tem mais do que 15%. Então, a gente está numa posição também muito vantajosa e nós precisamos aproveitar ainda mais essa vantagem e aí partir para a nossa eletrificação da matriz, não só a eletrificação, mas também fazer a substituição de energéticos dentro da matriz energética. Então, usar recursos como recursos de biogás, como os recursos de etanol, e pensar também no biogás na nossa matriz elétrica. Ou seja, nós temos em mãos muitos instrumentos e partimos nesse processo de transição energética com uma posição bastante vantajosa. Mas isso não significa que temos que ficar neste conforto e, sim, repensar toda a nossa estratégia energética e pensar em como fazer essa transformação econômica, essa transformação social e colocar o Brasil como um dos principais players nesse processo, obter vantagens disso e pensar na inserção mais forte do mercado de carbono, porque o mercado de carbono é também um importante fator de desenvolvimento econômico. Lembrando que lá na COP, uma das grandes discussões, e até foi fator, essa discussão foi fator de travar as discussões, a diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento, com uma renda per capita alta e com grandes recursos renováveis em mãos. Então, nós precisamos transformar esse país em desenvolvimento em país desenvolvido, utilizando os recursos energéticos que possui para fazer essa transição energética de maneira inclusiva, de maneira justa. Bom, para o início é só isso, Renato. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Elber. Excelente exposição inicial aqui. Tocou em vários temas de diversificação de matriz, mercado de carbono, achar soluções de mercado. É fantástico. E até do papel das hidráulicas, que eu concordo com você. Acho que a gente tem que repensar, porque elas têm um papel-chave aqui no nosso sistema, até para alavancar e continuar esse crescimento das renováveis. Obrigado, Elber, pela fala inicial. Agora, indo para o outro pilar. Eu falei no começo dos dois pilares, setor elétrico já está iniciado. Pensando no setor de transportes, Ricardo, como é que a gente está vendo o tema da descarbonização? Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a CPFL, a NEL pelo convite e parabenizar a Elber aqui, o Renato e o bom dia também para o doutor Yu. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o setor automotivo, uma das soluções de descarbonização para o futuro. Então, a minha palestra vai ser falando um pouquinho sobre o eBioFuelCell, é uma tecnologia de célula de combustível, que se chama SOFC, Solid Oxy FuelCell, que a gente pretende estar em desenvolvimento, em pesquisa, inclusive no Brasil. Então, pode passar. Bom, falando um pouco sobre o resumo de hoje, então vou falar um pouquinho, é uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo com a nossa matriz, então, no Japão, e uma parte da pesquisa é feita aqui pelo expertise do Brasil com etanol. Tivemos o primeiro protótipo, o veículo que está ali na direita do vídeo, então, você pode verificar, a gente mostrou em 2016 esse protótipo, e esse protótipo foi a primeira tecnologia do SOFC, o primeiro protótipo que foi montado. Então, a partir daí, tivemos vários desafios, como a redução do tamanho da célula, a parte de redução de custos, e também a expansão para outros tipos de combustível. Por exemplo, ele pode não somente utilizar etanol, mas pode utilizar biogás, gás natural e outros. Então, é uma tecnologia que vai sustentar a baixa emissão de carbono. Bom, falando primeiro dos principais desafios do setor automotivo, então, essa geração de energia limpa, o aquecimento global, a parte de congestionamento e acidentes de trânsito. Como que a Nissan vê isso para o futuro do planeta? Mudar para energias renováveis, redução de emissão de CO2, redução de perdas de tempo no trânsito, evitando o congestionamento, e também reduzindo os acidentes de trânsito. Quais seriam as soluções? Seria através da eletrificação, através de veículos elétricos, e também a parte de veículos autônomos, veículos inteligentes. Hoje, o nosso tópico vai ser sobre veículos elétricos. Falando um pouco sobre a tecnologia. Hoje, o futuro é a eletrificação. E como a gente vê isso? Temos a bateria e o motor elétrico, que é uma tecnologia core. Então, a gente foca no desenvolvimento core e o que vai mudar. Dependendo da disponibilidade, dependendo da infraestrutura de cada país, existem várias soluções que a gente pode adaptar para chegar a essa eletrificação. Por exemplo, veículos a bateria, 100%, os BEV, que já são realidade. Nós temos o LIFE. Temos uma tecnologia e-power, que é um híbrido em série. A célula de combustível é PEN. E também, hoje eu vou falar sobre o BioFuel Cell, que utiliza etanol e biometano para gerar energia no veículo. Bom, esse é o primeiro protótipo que trouxemos no Brasil em 2016. Então, a gente utilizou como base um veículo 100% elétrico, uma NV200. Utilizamos mais ou menos uns 30 centímetros o porta-mala. E com esse veículo, abastecemos com 30 litros de etanol, aqui, e tem uma autonomia de acima de 600 quilômetros. Então, foi a primeira vez que a gente montou esse carro, foi no Brasil. E realizamos o teste, mais ou menos um ano aqui. Então, teve muito sucesso aqui. A gente conseguiu atingir, entender bem como que funcionaria o sistema no Brasil. E por quê? Porque aqui tem a infraestrutura já existente para essa tecnologia. Bom, falando sobre o valor do mercado para essa tecnologia. Então, voltando, o Brasil possui etanol em todos os postos de combustível. então, é uma tecnologia que já teria uma infraestrutura existente aqui para todo o país. E também, ela trabalha com o ciclo neutro do carbono. Então, é uma reação eletroquímica, não tem combustão, como os motores tradicionais. Então, a baixa emissão de CO2 seria absorvida durante a plantação da cana-de-açúcar. E principalmente agora, com a segunda geração da cana-de-açúcar que o Brasil vem desenvolvendo, que já é uma realidade, já tem plantas aqui, essa tecnologia se torna mais viável ainda. Bom, falando um pouco dos convênios que a gente já tem no Brasil, fazemos parte da pesquisa aqui com a Unicamp. Então, a Nissan tem, trabalha com a Unicamp, principalmente para entender essa tendência do etanol, o crescimento da produção e que não haja conflito no futuro. Fabricação de açúcar, que seria comida, versus o etanol, para gerar energia para os veículos. Sobre a célula de combustível, então, ela utiliza combustível líquido, que é muito fácil de manusear, então, você pode utilizar tanques de combustível convencional, um pouco diferente das células de hidrogênio PEN, que precisaria um tanque, por exemplo, com liga de titânio, devido a altas pressões. Então, o hidrogênio é gerado no reformador, ele vai passar para a célula de combustível e na célula de combustível com o oxigênio vai gerar eletricidade com a eletróxilise e carregar a bateria que vai movimentar o motor elétrico. Então, é um veículo 100% elétrico. Um pouco mais de detalhe aqui, então, mostrando ali dentro da célula, então, tem o reformador que vai ter, vai gerar o hidrogênio, tem uma pequena emissão de CO2, esse hidrogênio vai para a célula de combustível com o ar e vai produzir eletricidade. E, como eu falei, tem uma pequena emissão de CO2 que vai ser absorvido durante o ciclo de plantação da cana-de-açúcar. Bom, esse é um segundo pesquisa que a gente vem fazendo no Brasil, já temos, foi renovada esse ano, inclusive, trabalhamos com o IPEM que tem a tecnologia do etanol, então, são parceiros muito importantes. E, falando um pouco sobre a pesquisa com eles, então, a gente vem trabalhando com o reformador interno e o nosso objetivo é reduzir o tamanho, saindo da primeira geração do reformador externo e indo para o reformador interno. Bom, falando do advanced system, o sistema mais avançado à direita, então, a gente removeu o reformador e o que ele faz? Ele faz a reforma dentro da célula de combustível e, com tudo isso, se torna mais viável a redução do tamanho e redução de custo. Porque, vocês sabem, o layout do veículo é um ponto complicado, principalmente passageiro. Então, o objetivo é se tornar, é gerar essa célula, gerar a pesquisa para que ela tenha um tamanho ideal para que a gente consiga colocar num veículo de passageiro. Esse é o principal objetivo. Bom, então, só em resumo o que falamos hoje, então, é uma tecnologia hoje que a gente vem desenvolvendo a Nissan do Japão, com apoio aqui do Brasil, com centros de pesquisas do Brasil. E, também, os desafios hoje, já temos materiais que, com as inovações que a gente vem trabalhando, vem com essa redução de tamanho do sistema, redução de custo e, também, expansão para outros tipos de combustível. Pode ser utilizado etanol, como, hoje, está disponível a infraestrutura já no Brasil, mas o etanol também é abundante nos Estados Unidos, Índia, Tailândia, ou mesmo, por exemplo, o gás natural, que pode ser utilizado na China ou mesmo, na Rússia e outros países também. Então, é uma tecnologia que vai suportar a baixa emissão do carbono. Aproveitando, também, hoje, a explicação, vou falar um pouquinho sobre o sistema V2G, é só um slide. Então, basicamente, o sistema V2G, a gente tem o veículo LIFE, hoje, que é um dos poucos veículos que tem esse sistema. Então, o que ele pode fazer? Ele pode estar fornecendo a energia para uma casa ou mesmo para um outro, qualquer tipo de uso que precise da energia elétrica. Um exemplo que a gente tem no Japão, o nosso centro de engenharia avançada, possui um prédio e que tem o estacionamento para LIFE e, durante o dia, ele fica carregando e, no momento do pico de energia, à tarde, ele fornece energia para o prédio para reduzir esse custo de energia. Por exemplo, para suportar o uso do ar-condicionado depois do almoço, que é muito quente. Então, a gente vem trabalhando com essa tecnologia, temos uma atividade essa semana que a gente está fazendo um evento de veículos elétricos que o LIFE está fornecendo a energia para uma mesa de um DJ que mostrou, vamos dizer assim, esse funcionamento. Se você puder passar o vídeo agora. e, por favor, até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Em 2050, 2,16 terawatts respectivamente, ou seja, o eólico vai ser 1,44 e o solar 2,16. No total, a nova energia chegará a 70%. A terceira parte, as mudanças no sistema elétrico. A matriz energética é muito mais limpa. Em 2030, a participação da energia limpa no total do consumo chegará a 20%. E em 2050, poderá chegar a 48%. Ou seja, é um grande aumento. E teremos também 20% de hidro. E hoje, o solar usa 7% ou 8% e o hidro é menos de 20%. No futuro próximo, o sistema elétrico terá novas energias de alta penetração que aumentarão gradualmente de áreas locais para o país inteiro. E as novas características da rede. Haverá instalação de energia limpa, como turbinas eólicas, fotovoltaicas e plantas fototermais. Também teremos um armazenamento, tecnologia de armazenamento de equipamentos de larga escala e alta eficiência a baixo custo, como armazenamento por bombeamento, baterias e por compressor a ar. Também teremos uma tecnologia de transmissão com alta capacidade e alta eficiência e mais flexível. E essas tecnologias usarão equipamentos como o HVDC, tecnologia VSC, rede DC e avanços de supercondutores e linhas de transmissão sem fio. Uma rede inteligente integrada com tecnologia de informação avançada, como o sistema de cibersegurança e operação e controle de tecnologia, teremos com risco de operação e um sistema prévio de alarme e tecnologia de comercialização do mercado elétrico. A rede está transferindo de sistema centrado em mecânico eletromagnético com gerador síncrono para sistema híbrido carregado por equipamento eletrônico e eletrônico e maquinário síncrono. Também o sistema se torna mais difícil de ligar com a grande flutuação da curva de energia. Essa teoria mudando, assim como as fontes precisam endereçar, assegurar o sistema como dado. A produção talvez não seja o suficiente para chegar ao pico. E também temos que mudar o balanço em tempo real da fonte e carregar a respeito da rede e do carregamento e de armazenamento. As dificuldades do sistema de planejar o sistema, temos que mudar de uma transmissão híbrida e de passo a passo para micro redes, redes DC locais e energia pela internet. A construção de novas unidades de geração de energia pode ajudar a fazer essa transformação. E também temos que ter mais, as operações estão ficando mais descentralizadas e diversificadas para os nossos stakeholders. É a complexidade sobre energia e a regulação. Temos, precisamos de uma reforma mais aprofundada do mercado elétrico. O mercado elétrico está estabelecido para a redução da emissão de carbonos e o desenvolvimento de novas energias. Precisamos otimizar os mecanismos de incentivo e melhorar a flexibilidade e usar menos carvão. Precisamos de um sistema melhorado também no mercado, coordenando o mercado de carbono e o mercado de produção de energia. As características do novo sistema energético. O novo sistema é baseado em novas energias. está integrado em tecnologias de baixo carbono, informação avançada e tecnologias de comunicação, assim como tecnologias de controle. O sistema precisa construir uma rede suportada inteligente e sustentável que tenha complementariedade entre a produção, a rede, o carregamento e o armazenamento. tem cinco características fundamentais, que seriam limpo, de baixo carbono, seguro, controlável, flexível e eficiente, e também aberto e amigável. Construindo um novo sistema elétrico. A SGCC quer construir um novo sistema elétrico e, em 1 de março, primeiramente, lançou o primeiro plano de ação de neutralidade de carbono. Em março de 2019, introduziu seis medidas para o desenvolvimento de armazenagem por bombeamento. Em abril, em 20 de abril, lançou o parque eólico maior do mundo, para promover o planejamento, a simulação e P&D do novo sistema elétrico. O novo sistema, o planejamento deve ser coordenado e deve otimizar a escala e a distribuição da matriz energética, construir redes elétricas interconectadas, inteligentes e eficientes e modernas. A nova simulação deve estar ajustada ao tempo mais expandido e a uma expansão também do alcance de um sistema energético integrado e mudar de um sistema, processo independente, para um sistema interativo. E deve coordenar a tecnologia, política e a pesquisa e criar um roteiro para isso. Então, aqui, ressaltamos as direções técnicas. Somos os desafios para os novos sistemas e as soluções, o desenvolvimento e as soluções. Então, como melhorar o sistema elétrico? Desde que os centros na China são muito distantes das áreas de produção e dos recursos, a SGCC promove no Brasil a construção de uma usina de alta voltagem para aumentar a alocação e a capacidade de alocação de recursos, especialmente para conectar a parte sudeste. Nós estamos transformando, para poder transmitir a energia para as áreas mais distantes. E também adaptamos as necessidades à distribuição de energia limpa e de integração para a demanda mais diversificada de energia e aumentar uma rede de investimento moderno e inteligente. E também implementar e desenvolver o plano nacional para a coordenação e desenvolvimento das redes elétricas em todos os níveis. E precisamos unir a parte oriental e central da China através de microredes. E, por exemplo, a China, estamos aumentando a demanda para 100 kW. E sobre eletrificação. Há alguns anos e agora nós vemos que temos muito mais eletrificação hoje. A China promove o uso de eletricidade para mais de 10,6 milhões de domicílios. E agora estamos também introduzindo sistemas elétricos marítimos na aviação civil, nos aeroportos, na área portuária e nos terminais interiores para reduzir o consumo de combustível. E também construímos uma rede de carregamento rápida em 176 cidades. Também temos um carregador em vários lugares. E também construímos a maior plataforma inteligente do mundo para veículos elétricos, integrando 1,22 milhões de pilhas carregáveis e cobrindo 90% das pilhas carregáveis no mundo. No país, desculpem. A digitalização do sistema elétrico para a produção energética e o sistema operacional. Construímos maior sistema por demanda de alta e grande escala de produção, rede, carregamento e armazenamento. Para o serviço ao consumidor, criamos uma plataforma de serviço integrada online e offline, registrando 150 usuários e fornecendo informação para os nossos usuários em um tempo breve. E aqui os avanços nas tecnologias. Durante o 14º Plano Quinquenal, vamos investir mais de 150 bilhões de yuan em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, um aumento de 7% por ano. E também vamos desenvolver um novo suporte ativo para a energia, usinas virtuais, transmissão flexível e operação mais segura e controlada do sistema. E também estamos promovendo avanços no armazenamento eletroquímico de alta capacidade, a energia para o hidrogênio. E, por último, também vamos promover os padrões técnicos e políticas de mercado. Participamos em muitos fóruns internacionais, na ISO, na ISC e em todos os outros processos. Promovendo intercâmbio e cooperação internacional, conhecimento industrial e soluções para uma rede do futuro. Também construímos novas tecnologias e padrões para um novo marco do sistema e novas políticas para coordenar o mercado ao máximo. Agora um breve resumo e perspectivas. Espera-se que as energias de alta penetração no sistema completo, diferente do que acontece atualmente em certas áreas, será diferente. As características da nova energia posam desafios assustadores para um fornecimento confiável e um consumo eficiente e uma operação segura. A inovação é chave para lidar com esses desafios. Hoje podemos prever, controlar e implementar novas energias através de plataformas, pesquisa e desenvolvimento e aplicação de tecnologias. Vamos continuar explorando as características do novo sistema ao usar a computação de nuvem, Big Data, Internet das Coisas, Internet Imóvel, Inteligência Artificial e Blockchain. Então, muito obrigado. Legal, muito obrigado. Queria agradecer o envio do vídeo aqui pelo doutor Yu Jun, que agora se junta a nós aqui no painel para a sessão de perguntas. Bem-vindo, doutor Yu Jun. Obrigado pela participação aqui no painel. Avançando para as perguntas agora, tem uma primeira aqui para a Elbia. A Elbia citou vários elementos que a gente precisa avançar no Brasil, até para permitir essa expansão das renováveis. Mas tem um tema que está quentíssimo, que acabou de ser aprovado na ANEL, que é das usinas híbridas. Então, queria ouvir um pouquinho de você, Elbia. Como é que você vê essa regulação? Acho que é uma regulamentação importante para o Brasil e que tem uma boa perspectiva. e como é que isso pode ajudar o Brasil no nosso desafio crescente de inserção das renováveis. Obrigada, Renato. Realmente, esse tema para nós é muito importante. Nós fizemos um estudo há mais ou menos dois ou três anos, em conjunto com a Apine, a Bessolar, a Biólica, a Apine e a Bessolar, para identificar quais seriam os ganhos técnicos e econômicos de se fazer projetos híbridos. Iniciamos com projetos eólicos e solar e, depois desse estudo, nós fizemos várias interações com o governo, com a ANEL e conseguimos, então, nesta última terça-feira, a aprovação do modelo regulatório para projetos híbridos. E nós vamos ganhar em várias perspectivas. Da perspectiva da transmissão, a gente vai conseguir uma grande economia de escala, porque nós vamos utilizar a mesma rede de transmissão para eólica e solar. Então, no momento em que a energia solar não está gerando, é o período que a eólica gera mais e isso nos traz um ganho de escala técnica muito importante. Do ponto de vista econômico, também é muito relevante, porque o custo da transmissão vai ser menor, já que a gente está utilizando uma rede, uma estrutura de rede para dois projetos. Então, a gente tem também ganhos econômicos. Além disso, a gente ganha com a complementaridade de geração, porque nós estamos falando de uma expansão da matriz a partir de recursos renováveis variáveis ou recursos renováveis não controláveis. Então, quando a gente coloca numa mesma planta energia eólica e solar, a gente já tem aquele rede técnico de geração. tendo em vista que o nosso modelo de precificação, hoje, ele é um modelo de preço horário, é um indicador também para que a gente possa buscar projetos híbridos. É claro que essa lógica da usina híbrida, ela pode ser expandida também para outras tecnologias e também incluir baterias, armazenamento via baterias. Então, nós recebemos com muita satisfação esse momento da aprovação, justamente pelo fato de a gente ter esses ganhos econômicos e ganhos técnicos e temos uma quantidade muito grande de projetos em carteira que entrarão agora em execução, tendo em vista a regulação. Então, foi um marco muito importante para o setor e a gente está, assim, muito feliz de ter conseguido isso e muito gratos à Anel por ter feito esse processo. É nessa linha de você modernizar a própria regulação que você vai permitir trazer uma modernização maior da tecnologia para que a gente alcance os nossos objetivos de diversificação da matriz, de aproveitar mais os recursos para seguir na linha da descarbonização. Legal, Elvia. Obrigado mais uma vez. Acho que essa regulamentação é importante mesmo para a gente seguir modernizando e evoluindo no nosso setor eletro. Passar uma pergunta agora para o Ricardo. Duas perguntas, na verdade. Ricardo, eu tenho uma aqui. Você falou um pouco de algumas tecnologias de eletrificação e também da célula de combustível que podem ajudar nessa redução das emissões, pensando nos transportes. Minha pergunta seria, a gente já está vendo várias montadoras com programas de eletrificação ou com outras ações, como você citou, minha pergunta seria, do ponto de vista de futuro do setor automotivo, como é que você está vendo as tecnologias? Qual dessas parece ser a mais promissora, pensando em Brasil e também em escala global? E eu vou aproveitar, só teve uma pergunta aqui da audiência do Luiz Osório Martins, da FECORERGS, uma pergunta em relação à sua apresentação, se a gente já tem uma estimativa de vida útil das células de combustível aplicadas nesses veículos. A gente sabe que ainda está em pesquisa, mas, enfim, se a gente já tiver uma perspectiva aqui. Então, essas duas perguntas, por favor, Ricardo. Obrigado, Renato. Bom, falando um pouco sobre a eletrificação, o futuro é a eletrificação. O que vai mudar, como foi falado, existem várias soluções para a eletrificação. Os veículos 100% elétricos, hoje, já são realidades para as grandes cidades, países menores, países que têm infraestrutura. Então, é uma solução que vem para ficar. Mas, hoje, falando da nossa célula de combustível, a SOFC, existe uma grande oportunidade, principalmente o Brasil, hoje, falando do Brasil, porque existe infraestrutura já existente. A gente tem, para essa solução de eletrificação, todos os poços de combustíveis disponíveis hoje no Brasil. Então, eu vejo como muito viável e também é uma tecnologia muito eficiente. Então, ela teria uma vantagem muito grande para países de dimensões continentais, como pode não somente utilizar o etanol, o biogás, gás natural. Então, pode ser uma solução, com certeza, para o futuro da eletrificação, devido a todas essas características. Falando um pouco sobre a vida dela, da tecnologia, hoje, a gente está em fase de pesquisa, como você comentou. Claro, o nosso objetivo, como uma montadora, a gente tem os targets, vamos dizer assim, a gente conhece as outras tecnologias, tanto de eletrificação, motores de combustões atuais. Então, a gente tem o objetivo de estar próximo ou melhor que elas. Então, esse é o objetivo que a gente vem fazendo pesquisas, a gente vem trabalhando com durabilidade da célula e esse é o nosso objetivo, entregar uma tecnologia viável e que tenha realmente uma durabilidade para todos. Obrigado, obrigado mais uma vez. Ricardo, agora eu tenho uma pergunta para o doutor Yu Jun, da SGID, que se juntou a nós aqui no painel. Primeiro, mais uma vez, agradecer pelo envio do vídeo e pela participação. Doutor Yu, e reforçar que no vídeo ficou bastante claro a dimensão continental da China e o tamanho do desafio, com certeza, o Brasil tem muito a aprender, a se inspirar e a contribuir também nessa jornada de descarbonização. A minha pergunta seria a seguinte, qual a solução de armazenamento, pensando aqui em baterias, hidrogênio verde, também a gente falou um pouco de hidroelétricas reversíveis, qual seria a mais adequada, até aqui, ao contexto brasileiro? E na China, quais são as situações em que cada tecnologia, cada uma dessas tecnologias de armazenamento, têm sido utilizadas com mais sucesso? É com você, doutor Yu Jun. Obrigado. 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 Agora, na China, o armazenamento bombeado atualmente é uma forma relativamente mais segura, estável e comprovada de regulação do sistema elétrico. Agora, na área operacional da State Grid, temos uma capacidade instalada de 180 gigawatts de armazenamento bombeado, mas apenas representa 1,4% em comparação com a capacidade instalada total. O que é o que é o que é o que é o que é? A State Grid é uma empresa transmissora e distribuidora de energia elétrica. Como eu acabei de mencionar, a capacidade instalada total é 180 gigawatts, enquanto que essa capacidade instalada do armazenamento bombeado é 25 gigawatts. Então, a nossa meta é que em quatro anos nós vamos dobrar essa capacidade instalada do armazenamento bombeado. Vamos dobrar essa capacidade instalada do armazenamento bombeado em 2025 para 50 gigawatts. e em 2030, essa capacidade instalada vai chegar a 100 gigawatts. Mas nós também temos outro tipo de tecnologias para armazenamento de energia, tais como as baterias e o hidrogênio, mas estão com proporção bastante baixa. Em total, tem uma capacidade instalada de 2 gigawatts. E agora, com essa baixa de custo de armazenamento por bateria, e também essa energia seja cada vez mais comprovada, queremos aumentar a capacidade instalada dessa energia por bateria. Até 2025, temos uma estimativa de aumentar para 30 gigawatts. Agora, as fontes renováveis, como a energia solar e a energia eólica, estão vulneráveis, então, nós precisamos de mais sistema de armazenamento de energia para podermos consumir mais energias renováveis e conectá-la a essas fontes. Então, eu acho que, em relação a 8x, eu acho que não sei se é a energia solar e a energia solar, não sei se é a energia solar, eu acho que agora deve ter uma possibilidade. Porque eu sei que a 8x, a energia solar é muito boa. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade de ajustar um energia solar e energia solar. E, ao mesmo tempo, a energia solar e energia solar é mais alta. E no Brasil, eu acho que as usinas hidrelétricas reversíveis e o armazenamento por bateria são as soluções que podem considerar de utilizar mais. Como o Brasil é um país que tem um recurso abundante de hídrico, então eu acho que tem uma condição muito boa e favorável para construir as usinas hidrelétricas reversíveis. E com o baixo custo de bateria, também temos as condições econômicas para construir essas usinas com armazenamento de baterias. Eu acho que apenas com grande escala de usinas hidrelétricas reversíveis e as baterias, temos condição para conectar as fontes de energias renováveis, tanto de solar como de eólica. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Yujun. Acho que fica claro os desafios parecidos que a gente enfrenta até pelos dois países terem um sistema elétrico bastante grande e bastante diversificado. Eu vou puxar o tema do armazenamento aqui também e ouvir um pouquinho da Elbia. Você falou, Elbia, na sua fala inicial, que a gente tem que avançar nessas condições de operação do sistema. Então, a gente falou um pouco das fontes despacháveis, falou do papel das hídricas, que a gente poderia rever dentro do Brasil, mas tem também as próprias baterias, usinas reversíveis, o hidrogênio. Como é que você está vendo dessas opções de armazenamento, qual delas a gente poderia priorizar ou deveria priorizar e quais gargalos a gente tem para permitir a entrada das renováveis? Muito bem, Renato. Gostei muito de ouvir o senhor Yujun, porque ele traz perspectivas muito boas para nós e, recentemente, a Beólica contrata um estudo sobre armazenamento via baterias. E esse estudo foi lançado no final do ano de 2020. E ali a gente já tinha uma viabilidade econômica das baterias a partir de 2024, 2025. De lá para cá, houve uma mudança razoável nos preços relativos. E, recentemente, a gente viu uma empresa já lançando um projeto com baterias. Então, assim, as baterias já estão muito próximas dos nossos projetos, porque hoje, para tomar uma decisão de fazer um projeto, esse projeto vai ficar pronto daqui dois, três anos. E a gente já está falando de 2024, 2025. Então, já é uma decisão do presente. Com essa regulamentação a partir de híbridos, a gente tem uma sinalização também para o próprio armazenamento via baterias. Então, assim, numa perspectiva de médio prazo, a gente já percebe as baterias como economicamente viáveis, principalmente com esta regulação do PLD horário. O PLD horário como um componente de decisão importante, quando nós estamos falando dos preços e da exposição dos nossos projetos aos custos de energia. Então, a gente já percebe isso no médio prazo. Pensando no sistema elétrico como um todo, as usinas hidrelétricas reversíveis, num passado muito recente, não apresentavam viabilidade. É por essa razão que o Brasil nunca prestou muita atenção nisso. Mas a gente já tem visto resultados importantes de estudos mostrando que, num futuro muito próximo, essas usinas se tornam também viáveis, principalmente nessa perspectiva que nós trouxemos aqui, de você valorar a hidrelétrica e utilizar a hidrelétrica de outra forma. Então, nessa perspectiva, eu vejo que as reversíveis estão também bem próximas. E, numa perspectiva um pouquinho mais de longo prazo, que estamos falando ali em torno de 2030, o hidrogênio como também uma importante forma de armazenamento. E aí, não só como forma de armazenamento, mas o hidrogênio como um importante componente de consumo das energias renováveis. Porque o Brasil, diferente do resto do mundo, o maior desafio dele é gerar mercado para o consumo da quantidade de recursos renováveis que a gente tem para produzir. Então, hoje, o nosso maior desafio para o crescimento das renováveis é justamente ter mercado. Vamos lembrar que o leilão de setembro, o leilão regulado de setembro, contratou 800 megawatts e a oferta total no sistema estava em torno de 100 gigawatts. Então, isso mostra que a gente tem uma quantidade muito grande de projetos em carteira e gostaríamos de vender mais energias renováveis. E o hidrogênio vai ser também um importante fator de consumo das nossas energias renováveis. E nós estamos investindo fortemente nessa fonte e temos discussões específicas dentro da abeólica para isso. Então, a nossa perspectiva de armazenamento, somada ao uso das reversíveis, pensando no hidrogênio lá na frente e colocando a transmissão como um importante fator. E foi muito bom ouvir também a experiência da China nesse aspecto. Legal, muito bom. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Elbia. E eu vou puxar o gancho aqui do hidrogênio para passar uma pergunta aqui também para o Ricardo. O hidrogênio é uma tecnologia que a gente está vendo amadurecer e se tornar uma grande perspectiva, grande expectativa para várias indústrias ao longo dos próximos anos. E na indústria automobilística, eu acho que não é diferente. A gente tem a discussão da célula de hidrogênio. A minha pergunta, Ricardo, como é que a indústria automotiva está vendo o tema do hidrogênio, o tema do hidrogênio verde também aqui no Brasil, em especial, dada a nossa condição e a nossa característica? E como é que está a perspectiva da gente ter veículos movidos a hidrogênio no futuro aqui para o mercado brasileiro e também no mercado internacional? Bom, Renato, realmente o hidrogênio é uma realidade. Em alguns países já utilizam fontes de hidrogênio. Eles geram através do hidrogênio verde para os veículos, que são armazenados em um posto que forneceria esse hidrogênio para os veículos. Então, realmente, essa é uma das soluções. Então, a nossa outra solução, que eu expliquei um pouco aqui, foi relacionada à célula de combustível, a que gera dentro do veículo. Então, você abastece também rapidamente com a infraestrutura que já tem. Esse protótipo primeiro, por exemplo, a gente conseguiu, consegue abastecer em menos de cinco minutos. Então, utiliza o etanol, combustível líquido fácil de manusear. Então, também é uma tecnologia que acreditamos viável. E essa célula que a gente vem trabalhando também, a SOFC, pode ser também utilizada em veículos maiores. Talvez um comentário que você fez no início, uma solução, talvez caminhões, ônibus, talvez até mesmo aviação e navios também no futuro. Então, acho que hoje existe uma matriz energética muito grande. e dependendo da infraestrutura ou dependendo da necessidade de cada país, a gente tem soluções já viáveis que podem ser instaladas. E com o objetivo de ser verde, vamos dizer assim, reduzir o máximo a emissão de CO2. Legal, obrigado mais uma vez, Ricardo. E eu tenho uma segunda pergunta aqui para o doutor Yu Jun, também, aí mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco de resposta da demanda. A gente queria saber aqui do doutor Yu Jun, na sua opinião, a resposta à demanda, ele vai ser um mecanismo-chave nos próximos anos? Então, as soluções vindas da demanda? Ou a aplicação, ela fica apenas em situações específicas, pontuais, para serem utilizadas? Eu acredito que essa gestão, onde a data vai continuar a ser? E como agora estamos fazendo nas áreas operacionais, das decret, essa gestão de controle e controle de carga é uma forma muito importante. Então, vamos fazer isso. Podemos dividir essa gestão de cartas por duas fases. A primeira fase é antes do dia, pré-dia, quer dizer, na fase de planejamento, já naquela fase, já vamos comunicar aos consumidores, por exemplo, uma fábrica, para transferir a fabricação, horário de fabricação do dia para a noite. Então, vamos definir uma série de ordens. Então, assim que nós descobrirmos um desequilíbrio na demanda e oferta, já vamos seguir essa lista já elaborada antes. E quais são os meses que a China está aplicando essa forma para gerenciar a demanda? Isso acontece mais nos meses de julho e agosto, que são a estação de verão aqui na China, que tem uma demanda muito alta de energia elétrica. E em janeiro, que é inverno aqui. Então, esses são os períodos bem curtos que a China está adotando esse gerenciamento de demanda de carga. E como esse demanda altíssima de energia, só acontece muito pouco. período, num ano, por exemplo, algumas horas ou alguns dias. Então, economicamente, não faz sentido de construir algumas usinas para atender a essa demanda. E essa gestão de demanda faz mais sentido. E a China já está fazendo esse gerenciamento de demanda por muitos anos e podemos dizer que o resultado é favorável. E a segunda fase é na fase de tempo real. O que nós utilizamos é uma tecnologia que se chama central elétrica virtual. E a central elétrica virtual pode gerenciar algumas cargas no tempo real. na verdade. Tempo,oooo. A Câmara está��ada dePEA, emuitos de tempo saindo. Mas esse mecanismo está ligado também com as tarifas, quando o sistema necessitar, podemos utilizar essa tecnologia para cortar algumas ofertas para algumas fábricas, mas pré-acordadas e podemos pedir a algum shopping mall para parar o funcionamento por alguns segundos ou alguns minutos do seu ar-condicionado. E a State Grid Jiangsu já construiu uma maior usina elétrica virtual do mundo e esse é um sistema interativo e amigável de grande escala entre as fontes de energia. E esse sistema é para controlar a demanda e carga que estão conectando com mais de 2 mil clientes e 3 gigawatts de carga cortável. Incluindo 2 gigawatts de carga com tempo de resposta de milissegundos. No futuro, a State Grid tem um plano ambicioso. Vamos continuar a fortalecer a interação entre a rede e as fontes para explorar o potencial de recursos reguláveis do lado do consumidor e promover a resposta da demanda. A nossa meta é atingir 59 gigawatts e 70 gigawatts de capacidade de carga regulável na área operacional da State Grid em 2025 e 2030, respectivamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Yu Jun, são números realmente impressionantes e que com certeza os dois países podem se beneficiar dessa troca de experiência. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso painel, o tempo nosso está acabando. Eu queria agradecer muito a presença aqui dos meus colegas. Elber, muito obrigado, ótimos exemplos, excelentes pontos para a gente continuar evoluindo dentro da discussão setorial para permitir essa entrada das renováveis, mais intensa, que é o que a gente precisa. Ricardo, muito obrigado, trazendo os exemplos da indústria automobilística. Acho que as duas indústrias aqui vão ter que trabalhar juntas para conseguir atingir com o compromisso colocado, assumido pelo nosso governo. E queria agradecer também ao Dr. Yu Jun pela disponibilidade, pela participação. A gente sabe que aí já é sexta-feira à noite, aí na China, então um esforço adicional. Mais uma vez, queria agradecer. E esses agradecimentos todos faço aqui em nome dos organizadores do evento, a ANEL e a CPFL também. E do meu lado foi um prazer poder participar aqui desse tema e com os colegas aqui. Com isso a gente encerra o nosso primeiro painel de hoje. Temos mais atrações ao longo do dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.